Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprendiz. Esta é uma série especial onde estarei apresentando para você diferentes tipos de chás e suas propriedades quase milagrosas. Caso tenha interesse por mais vídeos desse assunto, não deixe de conferir nosso novo canal. O link está logo abaixo na descrição. Hoje nossa dica será sobre o poderoso chá de alho e limão. Ao final dessa dica, você poderá participar de um sorteio aos inscritos do nosso novo canal. Então não perca tempo, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva para participar. Para amenizar sintomas de gripe e resfriado, como tosse, coriza, dor de garganta, cansaço e fraqueza muscular, é muito importante beber bastante líquido, investir em uma dieta rica em frutas e vegetais, ricos em vitaminas e antioxidantes, e de preferência, pensar em formas de fazer remédios naturais que auxiliam no processo de recuperação. E quando se trata de fortalecer o organismo para combater a gripe, uma das melhores dicas é apostar no chá de alho e limão. Essa combinação de ingredientes tem um alto teor de antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias e antibacterianas, o que é perfeito para combater dores de cabeça, garganta e dar um up na disposição. Ingredientes 2 xícaras de água 4 dentes de alho 1 limão cortado em 4 pedaços Mel para adoçar Modo de preparo Em uma leiteira, amasse os dentes de alho e, então, acrescente a água. Deixe ferver por cerca de 5 minutos, adicione o limão e use uma colher de pau para espremer um pouco e, assim, garantir que ele solte o suco. Apague o fogo, deixe em infusão por mais uns 3 minutos e, se desejar, coloque um pouco de mel para adoçar. Prontinho! Dica extra! Além de preparar diferentes tipos de chá para curar gripe, você também pode apostar na água com limão e gengibre em receitas de suco para gripe, com limão, laranja, abacaxi e outras frutas cítricas, por exemplo, que são ricos em vitaminas e fortalecem a imunidade. Gostou do vídeo? Comente abaixo sua opinião que terei prazer em responder. Esse vídeo levou cerca de 4 horas para ser produzido. Tudo o que pedimos em troca é seu apoio para ajudar o canal a crescer. Como forma de incentivar nossa comunidade, todos os meses vamos fazer sorteios de pics de 50 reais para os inscritos mais ativos no canal. Para concorrer, siga os 3 passos simples. Passo 1. Curta e compartilhe esse vídeo no seu status do WhatsApp. Passo 2. Comente abaixo desse vídeo se deseja mais vídeos sobre esse assunto. Passo 3. Se inscreva em nosso novo canal do YouTube e do Telegram. O link está na descrição. Viu como é simples participar? Ao final de cada mês faremos o sorteio entre os inscritos que mais comentaram e compartilharam e entraremos em contato. Espero que tenha gostado dessa dica. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.